E agora com vocês, o mais imitado, o mais perigo, o inavado, o indestrutível Pop-Bola. Aí sim, Pop-Bola, 13 anos no ar, hoje, dia 28 de janeiro, dia de festa, né Lopes? Hoje é dia de festa e um dia de muita alegria, são 13 anos aí quebrando muita pedra. Então, galera, Vaguinho, queremos mensagens hoje, mensagens para a benção do programa. Hoje vai ser um show de mensagem, o programa hoje vai ser um show de mensagem. É legal, se conta um momento bacana aí do Pop-Bola, em 13 anos. O que te ajudou, o que te influenciou. É, a influência do Pop-Bola na sua vida. Por exemplo, aquele vídeo que nós recebemos que o cara estava transando ao som do programa. O cara fazendo amor gostoso. O mais impressionante foi o cara bebendo xixi, cara. É, também, o casal... A gente já teve esse poder. Nossa querida... Casais. Casais, vários casais. Casais formaram o programa, então conte sua história, relembre coisas, curiosidade, Muita gente, Vaguinho, se formou em jornalismo por causa do programa. Não, não, não vem botar a culpa em mim, não. Não vem botar a culpa nesse programa. Tá cheio de dizer desempregado. Se o cara vai ser aí, vai ganhar mal, vai trabalhar numa empresa, não vai conseguir objetivar resultados na vida, será um pobre por quê? O jornalista é pobre. O jornalista é pobre. É pobre, é. Morto de fome. Aí o cara agora, a culpa é nossa. Temos um ouvinte aqui, nosso querido Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Conta aí, tá ligado o microfone do Tiago? Conta a tua relação com o Pop-Bola, Tiago. Eu ouvi o Pop-Bola desde a época, desde 2002, eu tinha 15 anos. Resolvi fazer jornalismo, culpa de vocês. Ah, é isso, tá vendo? Tá vendo? Não acabou botando a culpa em mim. E não foi só você, né? Eu e muita gente. A minha turma também, a maioria, culpa de vocês. Não, não me arrependo, não. É muito bom a gente, as pessoas ouvirem a gente. Você quer ver uma coisa? As pessoas descobrem com a gente que é importante estudar. Você quer ver uma coisa? Um jovem hoje, né? Jovem. Formado, na época, 13 anos atrás, o cara tinha 13 anos, sei lá, né? 13 anos. Porque esse 26, ele se forma. 13 anos. O cara, pô, vou fazer, gente, os caras são demais, maluco. Vou me formar em jornalismo e tal. Se ferrou. É. Se deu mal. E eu não vou carregar esse 26 de bem de corpo. Esse, rapaz, você dá quantos anos agora? 28. 28? Então, era virgem. Era virgem? Agora começou a ouvir o programa. Você tinha transado? É. Fala, Thiago. Ainda não, ainda não. Aí, tá vendo? Olha como a vida do papo amadureceu. 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 Transou duas vezes. Ele tá com cara de que não transou até agora, sinceramente. Tá com duas vezes o que ele falou. Duas? É. Então, a galera, agradecer a galera. Melhor que o vencedor. Que mandou... Cadê seus fritos? Uma cacetada de mensagem aqui no nosso Facebook. Muita mensagem, é. É o nosso Facebook, no Twitter. Tem um monte de mensagem. Infelizmente, não vai dar pra ler todas. Vamos tentar ler algumas. Vamos ouvir algumas mensagens no WhatsApp também. Vamos lá. Você dá o telefone no WhatsApp. Já tem mensagem chegando, né, Luiz? 964338136. Pode mandar sua mensagem. Fala lá. Exatamente. Eu postei um... Algumas palavras lá em relação à minha relação com o Pop Bola, 13 anos e tal. Postei lá no meu Facebook. Queria agradecer a todo mundo que apareceu por lá. Que curtiu. Que deixou os seus depoimentos lá. E aquilo que eu falei, que na verdade nós falamos aqui, né? Muita gente se formou profissionalmente. Muita gente se casou. Muito por conta do programa. Fiz muitos amigos. Muita gente morreu. Muita gente morreu. Postei isso lá, inclusive. Perdi minha mãe. Perdi minha irmã. Tudo durante esses 13 anos. Mas não filhas, né? Então, me casei, separei, casei de novo, separei, casei de novo, separei. Eu também. Casei. Tive mais duas filhas. Votei mais uma agora. Tive dois netos. Cara, isso tudo em 13 anos. É muita coisa, né? Na verdade... Ganhei uma porrada de quilo. Nós temos um objetivo na vida. Que é passar o Big Brother. É tentar... Eles são 15 e nós dão 13. Uma hora a gente vai tentar chegar a passar. Quem para primeiro. É difícil. É, vamos tentar passar o Big Brother. Vamos tentar uma hashtag hoje. Pop bola 13 anos, 13 numeral. Pop bola 13 anos. Vamos ver se a galera sobe aí hoje no Trend Topics. Então, pop bola 13 anos. O 13 numeral. Combinado, pop bola junto, 13 anos numeral. Uma das coisas mais legais que me aconteceram nesses 13 anos foram... Primeiro eu conheci, eu ter feito um monte de novas amizades bem legais, incluindo vocês. E, pô, eu ter podido conhecer e até certo ponto conviver com grandes ídolos que eu tinha. Tanto no esporte, né? Quanto no rádio mesmo, assim. Ah, obrigado. Porque, pô, eu me lembro que a primeira vez que eu falei com o Austin Rodrigues, pra mim, foi uma satisfação, assim, gigantesca. Ouviu o Luiz Penido, por exemplo, garotinho. E hoje, como é que você se sente sendo um ídolo do rádio brasileiro? Eu não chego a ser um ídolo, né? Mas eu me sinto muito feliz por ter recebido tanto carinho aí. E as pessoas que, pô, por acaso, assim, pô, esse cara é o Lopes lá do Pop Bola, não sei o quê. Eu venho falar comigo sempre de maneira carinhosa, o que é legal deste programa também. Seja Tricolor, Flamenguista, Vascaíno. É verdade. Botafoguense, todos sempre falam conosco, independente do time, sempre com muito carinho. E isso foi uma coisa que nós conquistamos também. Então, legal. Eu poderia falar até mais, por exemplo, que o Pop Bola... Não, peraí, você não vai falar mais, não. Chegou a primeira mensagem? Vamos ouvir, então, a primeira mensagem no WhatsApp. Eu não vou falar mais, não. Não é pro inferno. Alô, galera do Pop Bola, seu bando de otário. Aqui quem tá falando é o Volpininho. E eu queria dar os parabéns pra vocês pelos 13 anos no ar. Só comigo são oito. Parabéns aí pra vocês, seus otários. Beijo nas nádegas, Volpininho. Aí, o Volpininho. Até o Vampirinho, olha aí. O Vampirinho tá com oito anos já. É, rapaz. O Vampirinho vai acabar que nem aquele garoto daquele filme. Tá com a voz diferente, hein? Tá com oito anos já, cresceu o Volpininho. Será o novo Macalicau? Macalicau, quem é? Vai acabar assim... Um beijo pro Volpininho, pro Marcos André, pai do Volpininho também, que mandou um ódio pra gente. É? O que que ele tá ofendendo a gente? Ele sempre faz isso, deixa que nasceu. Não, é, vai pro inferno. Tá com voz de viado, se tu quer saber. Deixa que ele virou viado. Então posta aí, Tavares. Hashtag Pop Bola 13 anos. Vamos subir, a galera que tá ouvindo o programa também. Pode mandar sua mensagem de áudio. Pode mandar uma mensagem pelo nosso Facebook também. Pelo Twitter, tá chegando um monte de mensagem. Pop Bola 13 anos ou 13 anos? Pop Bola 13 anos, né? 13 anos. Então perguntando se vai ter mensagem... 13 ou 13? Do Thomas Viadson, eu não sei, o programa é uma surpresa, né? Não. Um abraço aqui pro Roberto Pitzer, o Kleber Vinícius, Daniel Leal, Júlio Martins, o Edu Cabeça... O Aldo Machado, Rafael Arlon, a Jane, o Alan PVT, Carlos Figueira, Leonardo Passarelli, Elson Lima, Rafael Mendes, Francisco de Paiva, a dona Ivani Biavati. Os ouvintes antigos, por exemplo, o Misterioso. Por onde é o da rava, o Misterioso? Sumiu, é. Harry Potter. Elvis, que cobrou humildade de Lopes Maravilha, na Praça Cruz Vermelha. É verdade. Eu mandei ele tomar dentro do... Onde não pega sol. E alto e bom som. Como é que era a dona da locadora? Tete, tete ou teti? Tete, tete ou teti. Tete, tete ou teti. Ô, a galera das antigas, de quem mais? Vamos ouvir mais um, mais um, mais um, mais um áudio. Mais um áudio. Vamos ver quem é. Boa tarde, meninos do Papo Bola. Boa tarde, ouvintes. Aqui é a Tatiana Uro, do Batão Futebol Clube. Eu quero desejar parabéns por mais um ano de programa. Muito sucesso, muita felicidade pra vocês. Eu tenho certeza que é isso que vocês fazem com nós, ouvintes. E é trazer muita alegria e muita felicidade. Então, eu agradeço muito a todos vocês. Sem serem enormes pelo programa e pra cada um. Então, um beijo e vida longa ao Papo Bola. Aí, a nossa querida Júlia. Pariu, Tio Ju. Júlia que virou companheira de trabalho e foi uma que casou. Verdade. Casou o CE. E eu tive o prazer de ser padrinho de casamento dela, né? É verdade. Com o Luciano. Acho que é Luciano, né? Luciano. 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 Mas ele trata como Luciano. É, por falar nisso, rapaz. Em relação a gente, você falou Luciano. É Luciano. Na verdade, aquela série ainda, a Globo, a gente tava falando... Puta! Paola Oliveira, puto gostosa. Paola Oliveira. Paola Oliveira. Que gostosa. Que querável. Aquele rapaz com a cara de cratera de lua. Absurdo. Absurdo. O cara de cratera de lua. Que isso? Ele se pegando mais Paola Oliveira e a Maria Fernanda Cândido. Uma delícia. Ele no meio das duas, assim. Nossa. E na hora, eu vendo aquilo ali, sentado, ao lado das poucas, começou a dar umas cutucadas, assim, um negócio assim. Aí tu pensa o quê, Ló? Você sabe que as bolinhas... Eu tô começando a pensar nos desenhos animados, coisas... A Maria Cândido ocorreu da parada, né? Ela não aceitou. Mas também acabou a parada ali, a Paola Oliveira foi embora, o cara ficou maluco, partiu pra dentro da Maria Fernanda Cândido, como nunca ele tinha feito nos últimos 400 anos. Não, ela ficou bolada porque ele terminou logo. Na verdade, eu fiquei vendo aquela cena dele se pegando mais ela e mais o cara, os três, se agarrando, e minhas bolinhas foram fazendo assim, juntando uma na outra. Não foram juntando uma na outra. E a cena que ela fala assim, pô, você já viu a paisagem aqui, é linda. Aí ela sai andando... Não, não dá. Lopes Maravilha, Lopes Maravilha. Eu olhei pro lá, quase que eu dei um bilhão. É o desrespeito à família brasileira, Vaguinho. Tem traição, tem homenagem, isso é ruim pessoal. Não, 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 não. Tem violência. Tem velha, velha. Tem gerontal filia. Não, 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 não. Tem velho filia. É, velho filia. Tem um monte de sacanagem isso aí. Aquela da calcinha da bunda. É. Ela rebolava entre si. Era Vaguinho. Vaguinho. É, eu não falava. Que beleza. Puta, vou te falar, meu irmão. Pô, que gostosa. E a carinha dela? Cara de safada, né? Com aqueles lábios carnudos e severos. Muito bem, humedecidos. Até o irmão de criação pegou depois também. São lábios bem hidratados. É, também. Outra coisa. É o cracudo também. Tem drogas também nessa ministério. Ela é prostituta, Alexandre. O que você tem quando os prostitutos? Não, é absurdo. Não, é o cracudos. Cracudos. Ah, tá, pô. Abraço aqui mais gente. É isso, cracudos. O Heber Souza, Miguel Moreira, Leonardo Coelho, o Sawyer, o Humberto Tchon, Marquinho Bacalhau, galera do Minuto de Silêncio, galera do Camisa 10 do Flamengo, o Sá Advogados, o RJ, Roberta, Roberta, Holiday, um monte de gente aqui mandando Twitter com a hashtag PopBola 13 anos. Vamos bombar aí. Vamos ouvir mais uma mensagem pra nós. Mensagem de paz. Fala, galera do Bradescão. André, Rubro Negro. Opa. Aqui do Rio de Janeiro. Valeu, galera do PopBola. Feliz aniversário. Obrigado aí pro alegar meu final de tarde aí todos os dias. Porra, porra, alegre. E queria dizer que eu aprendi muita mierda com vocês aí. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Tamo junto. O nosso ouvinte, uma curiosidade. Sabe o nome do programa. É uma curiosidade. São 13 anos, isso foi logo no início. Lembra o nosso ouvinte presidiário? Sim. Ele mandava cartas bacanas pra ele. Parece que se matou, né? Queria saber se ele saiu, como é que tava a vida dele. Ele fugiu no enduto. Não sei se você já falou. Ele foi solto. Ele foi beneficiado no enduto de Natal e nunca mais voltou. O que é isso? O trocador que pegou a motorista. São muitas histórias, 13 anos. Agora uma reclamação. Cadê o bolo? Não tem um bolo. É verdade. Era um ouvinte aqui. Olha só. O bolo deu um bolo. Só quem providenciava isso era a Vanessa Araújo, que foi despratada por Lopes Maravilha. E agora ela só gosta de Vitor e Léo. Então, se fosse o aniversário do Vitor ou do Léo, ela levaria o bolo. Mas são gêmeos. Ela não é gêmeo, não é? Muito bem. Lembrando a galera, a partir de segunda o Pop Bola começa a meio-dia, meio-dia a uma e meia e vai rolar a reprise às dez da noite. E quem é o convidado do programa amanhã hoje? Amanhã não teremos programa, porque amanhã tem a Seleção Brasileira Sub-20. Essa é a convidada. Quem encara o Paraguai, amanhã cinco e cinquenta, não teremos o Pop Bola. A gente volta na sexta-feira, segunda-feira em novo horário, já com uma plástica nova, um show de vinhetas, quadros novos. Eu quero fazer uma plástica, sabia? Plástica nova que eu pedi mais dez centímetros. É? É, eu acho justo. Eu pedi pra tirar cinco, porque tava me dando dor na coluna. Pra eu chegar a vinte e oito, né? Acho que vinte e oito eu acho razoável, né? Aqui é o que eu passo pra trás. Mais abraços aqui. Resenha dos Tocas, Vini Correia, Felipe Bianca, o Caio Belande também, querido Caio Belande. Renato Couto, né? Vini Correia, Sandra Alves, Diego Oliveira, quem mais, Vaguinho? Carlos Figueira. Eu vou mandar um alô pro blog do rapaz. Resenha dos Tocas, do Caio Belande. Mandou um abraço pro Caio Nolasco também, que ontem foi a final da imprensa que eu ganho. Caio Nolasco! Grande Caio, perdeu o samba pro Tedinho. O Tedinho ganhou o samba ontem. Grande Tedinho. Parabéns aí, Tedinho. Grande Tedinho, dá um apuro, não. Tedinho? Não, nem você era hoje. A gente falou muito rapidamente, mas é importante frisar, que é um absurdo... Frisou. Que é um absurdo. Primeiro, o garotão cantar aquela velha dentro da faculdade lá, no corredor lá, e se pegar, mas a velha é no corredor. Ele ia ter bicicleta na sala. Isso é onde é uma vergonha. A segunda vergonha é o filho falar, o filho falar pro pai, pega uma prostituta mesmo, o pai, que tá tão feio, quer dizer, trair a mãe dele. Exatamente. É o homem, esse mundo tá perdido. E é bem machista. Você vê que as mulheres todas cifo lá, com exceção da menina lá que tá traindo o moleque, que ela já terminou o namoro, tá traindo lá com o negão lá, tá pegando o negão. O resto das mulheres todas cifo. Todas. Na série. Todas são traídas. O outro é bêbado, deu uma porrada nos cornos do... E segundo o Lopes Maravilha... Essa aqui é a melhor parte, vai quem fala aí. Segundo o Lopes Maravilha, existe uma possibilidade, Paola Oliveira... Não, existe possibilidade, mas não vai acontecer. E Maria Fernanda Cante, se pegarem, se auto-pegarem a si próprios. E aí estaria no top 3 das cenas da TV brasileira. Que, gente, essa é... A Paola Oliveira, ela é lésbica, ela é lésbica, ela é lésbica, ela é bissexual e ela vive com uma mulher, né? Isso deve mostrar hoje. E ela vai acabar se apaixonando, as duas vão acabar se apaixonando entre si. A menina, Paola Oliveira, que é deliciosa, tem os lábios muito bem hidratados, com a... Lábios... Já carcomida pelo tempo, Maria Fernanda Cante. Os mais, igualmente, deliciosos. O Arroba Dão Tavares, eu também quero dar os parabéns... Fala Dão Tavares. ... pelos 13 anos do PopBol, que eu falei falar umas palavras. 13 anos já de programa? É hoje, é. E vocês mantendo essa forma toda aí? Exatamente. Boa, tudo no formão, né? Maravilha, parabéns. Obrigado, Dão. Parabéns para a boa toda, gente, sorte. Deixe da melhor qualidade. Obrigado, obrigado. Aqui dentro, lá fora, não vale nada. É nóis que tá. Dão Tavares, o homem que gosta de uma jogatina. É, Dão Tavares. Quando é que vamos marcar o desafio com aquele time Mulambo da Bradesco, aquele que você recomanda? É, vamos ver. Tô sabendo que a gente vai ficar desfalcado aí, pô. Vamos ver se o time vai jogar. Vai ter jogador pra jogar com a gente? Tá, vamos ver. Bota aí, eu porque eu não posso ser goleiro, né? Eu botava aí mais dois, dava pra ganhar. Não pode esquecer de chamar a ambulância. Queremos o goleiro. Tem que ter ambulância. Mas o foco não é, Dão Tavares? O foco hoje é o Pop Bola. Obrigado. Comprado há 13 anos. Obrigado pela participação, Dão Tavares. Qual o Twitter do tudo? Se controle na jogatina. Qual o Twitter? É a hashtag Pop Bola 13 anos. E foi pra dar uma mensagem pro Dão Tavares, arroba Dão Tavares no Twitter. Arroba Dão. Arroba Dão. Mais mensagens, Luiz Bebezão. Parabéns, Pop Bola. Três anos no ar, trazendo alegria e reverência. Informação em segundo lugar. Valeu, Tony Platão. Valeu, Lopes Maravilha. Valeu, irmão. Valeu. 13 anos. 13 anos. Valeu. Vaguinho. E o mais velho. Ô, obrigado. Meio triste, o cara. Tá longe. Saudações, João Brunegro. Saudações, irmão. Tá meio triste. Tá. Valeu. Sabe o que eu tenho? Eu tenho desgostoso com a vida. Eu vou explicar porque é tão ruim. Na verdade, não tem nenhuma. Isso é sobra do ano passado. Será, cara? É. O que é aquilo, Daniel? Será que nenhum fala 13 anos, porque tá tudo editado. Você ouviu o áudio até o final? Eu chorei. Você ouviu até o final? Eu tive um negócio assim. É, é, é. Alguma coisa assim. Valeu, obrigado por tudo. Depois chega. Depois liga pro rapaz, vê se ele tá vivo ainda. É aqui. Abraço e beijo pra Andressa Maiara, Roberto Pitzer, o Thiago Caruso. Valeu, rapaziada. Daniel Collier, Márcio Gomes, Reinaldo Santos, Roberta Holiday, tá sempre de férias, o Guto Cê também, o Anderson também, o Rômulo Vianna, a galera participando aqui no Twitter. O Anderson mandou a foto, belíssima foto da bunda. Da Paola Oliveira. Puta, é, cadê? Tá aí. Aqui, ó. Que delícia. Nossa Senhora da Aparecida, né? Bela bunda. É, vamos lá, hashtag, papibola treze anos, vamos aos destaques então. Pinceladas, primeiro. Se eu tivesse que... Vai, pincela, vai, pincela, vai, pincela, meu gostoso. Se eu tivesse que destacar um momento nesses treze anos, eu destacaria... A bunda da Paola Oliveira aí. A Copa do Mundo 2002, em que a gente assistia completamente embriagado. Brasil e Inglaterra, principalmente. Por exemplo, é. Eu acho que seria um... Foi uma Copa do Mundo engraçada, interessante, assim. São vários momentos. Então, você mandou uma mensagem também, você lembra do momento legal aí do programa, manda o seu WhatsApp também pra gente. Ó, Rafael Palha também mandou uma mensagem aqui. Rafael Palha, que é o homem das camisas. Homem das camisas. Já pedi pra ele que eu quero uma camisa do Cambridge United. Boa. Que é o escucu. É Cambridge United. É, Cambridge United. Nossa, ouvinte querido, que às vezes quando vem aqui o Pedrinho. Pedrinho, querido, mandando abraço. Pedrinho. 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 Pedrinho, fã de legião urbana. Pedrinho. Pedrinho, grande Pedrinho. Alô, Fiscopata, abraço Fiscopata também. Eu sei quem é Pedrinho, porra. Pedro Caldas também, a galera aqui ligada. Nossa, querido Pedrinho, o ouvinte tá sempre aqui. É, olha só aí, Copa Africana Negões. Sei quem é. Copa Africana de Nações. Copa Africana de Nações. Cora rolando, Tavares, Camarões vai perdendo para a costa. Ai, meu Deus. Um a zero tá acabando o jogo. E Guiné, Guiné empata com o Mali em um a um. Guiné-Missau, Moçambique e Angola. Bam, bam, bam. Aqui o Figo anunciou o ex-jogador que vai concorrer à presidência da FIFA. Não tem a menor chance, não vai ganhar. E o Blatter vai continuar no poder. O slogan é muito bom. Diga ao povo que é o Figo. Figo na FIFA, Figo na FIFA, Figo na FIFA. Figo na FIFA, pode usar o nome dele, inclusive. Figo na FIFA já. Figo na FIFA já. Figo na FIFA já. Figo na FIFA já. Olha só. Agora o Figo fica na FIFA. 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 Cristiano Ronaldo, que babaca, hein, rapaz. Peguei físico. É, deu porrada no cara lá, foi suspenso lá. Deu porrada no moleque lá. Deu um tapa lá no cara. Deu um chute na bunda do brasileiro lá no jogo. Não, mas é muito barrento, meu. Ainda beijou o escudo ainda assim. Limpou o escudo assim da UEFA lá. Olhou para os corpos do cara. Limpou o escudo da UEFA. Babaca, né? Que babaca. É verdade, o Leandro Passarelli, o Leandro Passarelli está dizendo aqui o esquilo bola. O esquilo bola foi um dos lugares que eu mais ri na minha vida. O esquilo bola foi muito legal. Foi bom mesmo. Dona Andréia também mandando um beijo para todo mundo. Que delícia. Dona Andréia. Que delícia. Beijo, Dona Andréia. Vocês falaram do Eduardo Lima. Eu vim escutando aqui da vocês, que eu cheguei um pouquinho atrasado, uns 5 minutos atrasado. Estava escutando vocês falarem justamente dos casais que se uniram, né? E se apareceram para o mundo ouvindo o Pop Bola. Eu também, a minha querida Aline, minha dama espetacular, minha parceira maravilhosa. Também é fã do Pop Bola e quando me conheceu, pô, ficou, pô, não acredito, estou te conhecendo, não sei o quê. E aí, está aí, fã do Pop Bola até hoje. A minha, a minha, a minha... Você viajou com ela, Luiz, as férias, não foi? Eu fui para o Peru, cara. Eu te falei. Deixa eu falar lá, Luiz, eu pedo para gravar. A minha, a minha, isso é a verdade mesmo, a minha, eu nem lembrava, eu até esqueci disso. A minha esposa, a Alana, a doutora Alana, a gente se conheceu lá na FM o dia. Ou seja, eu só entrei na FM o dia para conhecê-la. E nós nos casamos, temos duas filhas lindas e maravilhosas. Mensagem. Mensagem de quem? Acabo de receber uma mensagem aqui. Maria, seu cadastro foi aprovado, adquira seu kit natura e faça seu primeiro pedido. Aí, eu recebo. Eu recebo, sabe o quê? Toda hora eu recebo o negócio da Avon. Você que é representante de Avon, fala que não sobe. Golpe, golpe, golpe. Agora, olha só aqui, ó. O inesquecível foi lá no Arcoador, onde apareceu o saudoso Maresia. Ah, Maresia, um grande momento. Temos aqui revelações aqui da Glaziana e da Macena. Diz que o programa também foi inesquecível, foi o Esquilo Bola. Ela estava no trabalho e fez xixi na calça, a Glaziana. A Fernanda Bilbao diz aqui que foi aquela época quando o Flamengo foi eliminado. Com a América do México. Com a América do México. Foi divertido também. E o cara, o Felipe França, lembra do futebol freak show. Quando o Vasco caiu da primeira vez, foi sensacional também. Aquele programa foi muito bom. Agora, um programa que... Pessoal lembrando a Maresia também, quando a gente conheceu a Maresia na Arcoador. O que pouca gente ouviu. O programa da América do México. É, da América do México. Foi espantoso. Mas um programa que pouca gente ouviu, infelizmente, foi o Proibidão na época do Panamericano. Proibidão, proibidão. Aquele lounge da Oi era muito bom. E não é, Maresia. Temos o Proibidão. Acho que só o Gonzalez. O Gonzalez, você tem o Proibidão? Tem, tem o Proibidão. Esse é o que o programa foi...